Perceza É o banho das naipes O inimigo tem um jogador Alfa, se inscreva Vem ela por trás, canão poeira Por trás é que foda, mano Puta que pariu Ai, eu to com dor no percoço Ai, vai largar o machão de xeroca aqui dentro E mais um Hum, nem apareceu com um Puta que pariu, vai tomar no cu Estamos sendo dominados Estamos sendo dominados Charlie, você vai virar o respawn Boatos Tô vindo assim um do meu lado A vida, bicho É UAV inbound Deu, mano Os caras to com o UAV Os caras tommo para boletão Puta que pariu Obviamente O que é isso? Todo mundo voando Uou Tinha acabado a bala Ah, mano, vai tomar no fogo Vou ficar com a costinha mágica pra caralho Vou te buscar com o meu rubim aí, mano Vai lá, vai lá Vou ficar olhando pro João toda hora, velho Ah, não era você É uma kill, é uma kill Uma kill, uma kill Ah, na hora que eu tire a mira, mano, muito azar, vai tomar no cu Sempre assim Dilema do sniper Uou O cara nasceu atrás de mim, mano É, vamos pegar a alfa É, batei no x1 Ah, caralho Que nem da onde, mano Vamos que vamos Na granada, aleluia Mentira 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 O cara vai ter pego Ou o bichovinho Que isso? Tem um cara dourado, velho Que que isso significa? É, rapaz O que significa que ele tá puto Puto Tá puto da vida Beleza de posição Só no Paranaui Posso tomar um coxinha a qualquer momento Ah, que mentira, mano Só vem, fi Ah, não Meu time Vamos que vamos Ah, na hora que eu peguei Puta, venda Yeah Thank you Hostile UAV spotted Não Sai daqui UAV do capeta Ai, meu Deus Que pariu UAV tá no meio da brava, hein UAV do capiroto Não posso jogar de sniper, não, cara Fico ruxando Fico pra cima Tem que ficar paradinho Na disciplina Agressa, mercão Nesse jogo Não dá, não Desculpe, lento pra caralho É, lento mesmo É, lento mesmo É, lento mesmo Olha, que cuzão, mano Eu errei dois Errou dois ainda Ah, eu não vou conseguir matar o cara em movimento, velho Meu Deus do céu O round está quase terminado Tentei deslizar que nem no Warface, velho Não acredito Ah, super válido vai ser Não é, cara Quando eu acerto o que que escove Ele dá aquela tancada Filha da puta Usa o Kratos na senhora sua mãe Ó, o machadinho que o Pelé não deu Olha lá Tinha o meu machado Não pera não, Zig Valeu, mongoloide Valeu Tô andando igual um pirutonto 7 barra 15 Vou ficar 15 barra 15, hein Tô quase 15 barra 7 Quase oposto É um brabo dão mesmo, hein, doido Porra, é o bicho Solto É obrigado mesmo, hein Zig vai aparecer aqui, ó Olha lá, ó, ó, ó Ó, fica vendo Como é que abre o PIX, ó Super easy Caralho, que porra é essa? Matei 2 na granada Uh Etei sem querer de nó Agora vai Que isso, amigo Agora fodeu, ó Dois, três e Já Vai Rubinho Vou te matar no Rubinho Vamo que vamo Aquele fã chato Que fica buscando, tá ligado? Caralho, mano Na moral Costinha, filha de uma Caralho Ah, não é dele Caralho, toda vez que eu pego A porra do arco Tem um costinha Tomar no cu Ah Peguei Vou sair do sniper Vai se fuder Ah Só vamo Nesse joguinho até que tá maneiro, hein Sem lagar Errou 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 Jump, Chaves Não vou nem mudar não Depois desses dois kills Que isso, tem um cara voando Tinha um cara voando Oh Ah Tava Tô ligado 11, 9, 10 Vamos lasgueirar Vai que o filho é teu It's your child It's your child, my friend It's your child É assim, abrindo pix Nesse jogo Pode muito cavalo, não Vem, babaca Vem Vem Essa porra aí que tu chama de Hum No pezinho Eu vi, eu vi Corre Corre que deu ruim Corre que vai entrar Ah Hahahaha Cara, ali em cima P.E., vamo perder Que que isso, nem vi Que que isso Da onde, foi isso Não sei, mano Veio daí, veio de Hahahaha Perdi Nossa, mãe do céu Por que que ele só me dá uma porrada Eu tenho que dar duas Roubado, né Ó, machadinho que o Pelé não deu Ó Ó Carcerão Ué, dá um lenço, mano Que isso, amigo Esse mapa é nova da costinha, mano É só da costinha Pior que é Ó, ó, ó Ó Ó Ó Cacuzão Cacuzão da porra Puta que pariu Ó, que o feed Ó o que o feed Ó o que o feed, ó o que o feed, então Ó como fede Ó, vai pulando não Ó, ó, ó Mete a cara, irmão Tu é macho Tu é macho pra meter a cara Ué, arregou? Peguei mais um Ah, velho Puta, minha Ó o hitmark, velho Ah, não tem problema Não, no ar ele dá hitmark É, que geralmente pega no pé, né Ainda vou pegar no rubinho Errei três Tom Ah, não quer tu, não Beleza, vamos atar aqui Ó, 17 e 23 Vou terminar positivo essa porra Ah, vai tomar no cu, mano Ah, velho Tudo bugado Ah, não tem problema Ah, não ouviu Estou derrugado intacto, vai lá Estou derrugado intacto, vai lá Estou, ou o bicho vindo Vai meter a cara Nossa, que coisa que vem aqui Ah, caiu Tá positivo, hein Quase cadê de dois Boom na cara Beleza, tem um cara em cima Nossa, o reflexo tá muito cavado E eu, hein Nossa, que legal Você ganha esse aí Vai, filhão Ai, não tinha glitch Vai, filhão Ai, caralho Amigo Amigo, no amigo Valeu Valeu Falou Tchau Tchau Tchau